Não, Felipe, não é erro dos dois lados. Você tem que ser claro na sua proposta. Pergunta se na casa dá para trepar. Você tem que perguntar para o anfitrião se tem um quarto, um espaço que dá para trepar os amigos que você vai convidar com as mulheres que você vai convidar. Você tem que perguntar isso para você saber que tipo de casa você tem que locar. Você não pode locar uma casa para fazer seu aniversário um churrasco de aniversário com seus amigos que eram 15 e de repente você fazer da casa da pessoa um bordel, uma suruba que tem homem pelado e mulher pelada em tudo quanto é lugar. Você não pode fazer isso dentro do Airbnb porque isso fere as regras do Airbnb e você precisa saber disso. Não é assim. Não é assim. Nós estamos em tempos de pandemia e você vai sair do trepando em tudo quanto é cama da casa. Quando eu tinha liberado um quarto para você dormir porque você tinha me pedido para que você não saísse bêbado daqui dirigindo. Eu liberei para você. Agora, sair trepando em tudo quanto é lugar da casa? O que é isso? Você ainda acha que você está certo? Aonde estamos, Felipe? Como é que você faz isso dentro de uma plataforma do Airbnb que é uma plataforma séria? Pergunte para o anfitrião. Olha, vou convidar amigos e meus amigos vão trepar. Tem um quarto para trepar? Eu já teria dito para você que aqui não era casa. Entendeu? Bom, Verônica, boa noite. Aqui Felipe que fala. Eu primeiro gostaria de alertar que não tem motivo algum da gente subir o tom na conversa. Eu concordo com você que não houve erro das duas partes e houve também uma falta de clareza, mas apenas da sua parte. Pelo que eu estou entendendo, você deveria ter colocado no título do seu anúncio proibido trepar no local. Agora, me admira você imaginar que eu, um jovem, vou convidar 15 amigos para comemorar o meu aniversário na sua casa, pagando uma fortuna de diária sem ter a intenção de comer ninguém. Que mundo que tu vive? Eu já transei banheiro químico, Verônica. Em obra de vizinho. Eu não vou transar na casa dessa que eu aluguei, que é uma fortuna. Pelo amor de Deus.